Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora, mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, Brigada Militar encontra drogas e armas dentro de container aqui em Erechim. Polícia Civil prende dois homens suspeitos de participarem de um tiroteio no bairro Cristo Rei. Além disso, o domingo foi de celebrações de São Cristóvão aqui em Erechim. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações aqui de Erechim e da região do Alto Uruguai Gaúcho. E a gente já começa falando para você que a Brigada Militar encontrou drogas e armas dentro de um container aqui em Erechim. A operação aconteceu na sexta-feira. Uma denúncia anônima levou uma guarnição até um container que estava sendo utilizado para guardar drogas e armas em Erechim. No local, que não teve o endereço divulgado pela Brigada Militar, foram encontrados uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, munições, 34 porções de maconha e 169 pedras de crack. O material foi apreendido e entregue à Polícia Civil, que vai investigar a origem dos produtos. E uma operação da Brigada Militar também apreendeu armas e munições e duas pessoas acabaram presas aqui em Erechim neste fim de semana. A ação buscou encontrar suspeitos que teriam participado de um tiroteio no bairro Cristo Rei no último dia 18 de julho. O tiroteio teria acontecido motivado por uma briga entre facções e mais de 70 tiros seriam sido disparados. A notícia ruim dessa informação é que os presos nessa operação da polícia foram soltos. Veja agora. Uma operação conjunta entre policiais civis e militares encerrou com prisões e apreensões de armas e munições em Erechim neste sábado. O foco da ação era a casa de um homem apontado por participar de um tiroteio entre facções no bairro Cristo Rei no dia 18 de julho. Segundo os policiais, mais de 70 disparos de vários calibres aconteceram no ataque. Na residência, estavam dois homens de 39 e 42 anos. Um deles dormia sobre um revólver calibre .38. No local, também estavam munições de calibre .38 e .380, o que levou o proprietário do imóvel a ser preso em flagrante por posse de munições. Ainda de acordo com a polícia, o homem está lesionado em um dos braços. A investigação teria apontado que ele seria o coordenador da ação criminosa e teria se ferido durante o conflito. Todos os presos da operação foram levados para a delegacia, mas pagaram fiança e agora vão responder o processo por porte de munição e arma de fogo em liberdade. Olha, o proprietário de uma lavagem de automóveis acabou preso após um veículo que estava dentro do pátio dele roubado ser encontrado pela polícia. O caso aconteceu na última sexta-feira. O proprietário de uma lavagem de Erechim foi detido por receptação de veículo roubado na tarde desta sexta-feira. O automóvel modelo Onyx, que segundo a Brigada Militar, foi roubado em Novo Hamburgo, foi encontrado por policiais junto ao estabelecimento. O veículo foi apreendido e encaminhado para a delegacia de polícia. Muito bem, seguimos com mais informações aqui pela TV Bom Dia. E olha, uma dupla foi detida após pichar o patrimônio público aqui em Erechim, foi na noite da última sexta-feira. Quando a Brigada Militar foi até a rua José Giaconini, no centro, para verificar uma denúncia de que dois homens haviam pichado uma parede e estátuas em uma praça. No local, foram abordados um rapaz de 22 anos de idade e uma mulher de 23 anos. Segundo a polícia, os mesmos estavam com os tubos de tinta. Diante dos fatos, a dupla foi presa, levada para a delegacia de polícia, onde foi ouvida e logo após fazer o registro da ocorrência, foi liberada. Eles vão responder pelo crime de dano de patrimônio público. Olha, lamentável esse fato. Também nós tivemos a prisão de um foragido da justiça em Três Palmeiras. Foi no final da tarde do último sábado, quando a Brigada Militar abordou um homem em atitude suspeita, lá em Três Palmeiras. De acordo com os policiais, o mesmo estaria com o mandato de prisão. Sendo assim, ele foi preso, levado para a delegacia de polícia do município e logo após ao presídio estadual de Sarandi, onde permanecerá à disposição da justiça. A Brigada Militar não informou em sua nota qual o motivo que teria feito a justiça a expedir esse mandato de prisão. Além dele ser foragido, qual o crime que ele teria cometido. Seguimos com outras informações, porque homens são presos após roubarem o celular de um pedestre. Olha, esse fato aconteceu na rua Dom John Hoffman, no bairro Fátima, onde um homem teria roubado um pedestre. Foi na madrugada do último sábado. Ao irem ao local, a Brigada Militar encontrou dois indivíduos suspeitos, com as características repassadas pela vítima. E no chão, próximo a estes, o celular roubado. Após serem reconhecidos, o homem de 22 anos foi preso e o menor, de 17 anos de idade, apreendido. A dupla foi levada para a delegacia, onde o maior de idade foi levado ao presídio estadual de Erechim por crime de roubo e já o menor acabou sendo liberado na companhia de seu responsável. E uma mulher que estaria em prisão domiciliar acabou retornando para o presídio. Foi na noite do último sábado, quando a Brigada Militar foi até um bar na rua Marina Kuzinski, no bairro Petit Village, onde abordou e identificou uma mulher de 46 anos. Sendo constatado no sistema informatizado da polícia que a mesma deveria estar em prisão domiciliar, né? Mas ela estava lá no bar, ó, tomando uma pinga, né? Pode ser. Diante do descumprimento dessa medida, a mulher acabou sendo detida, foi levada para a delegacia e logo após encaminhada ao presídio estadual aqui de Erechim, onde permanecerá à disposição da justiça. Nós temos mais informações para você que está nos acompanhando. Um homem acabou sendo preso com drogas no bairro Progresso. Foi durante a tarde do último domingo, quando o homem foi abordado na rua Jacicopane, no bairro Progresso. Em revista pessoal a esse suspeito, de 36 anos, foi localizado no bolso de sua calça uma porção de uma substância semelhante à cocaína, a qual foi apreendida. Desde os fatos, os policiais confeccionaram um termo circunstanciado, onde ele assinou e acabou sendo liberado. Olha, após ameaçar moradores com armas, homem é preso lá em Getúlio Vargas. Olha uma denúncia de que um homem estaria andando com um carro por uma estrada no interior de Getúlio Vargas e ameaçando moradores com uma arma. A brigada militar foi até o local e acabou abordando esse suspeito. Durante a revista, foi encontrada uma pistola, calibre 9mm 11 munições, além disso da cintura do homem, que estava na carona do veículo. Diante dos fatos, esse homem acabou sendo preso. Ele foi levado para a delegacia de polícia de Getúlio Vargas e logo após conduzido ao presídio estadual do município, onde permanecerá à disposição da justiça. A brigada militar não informou aí qual teria sido a motivação para ele fazer essas ameaças contra essas pessoas. A polícia civil está investigando essa situação. Seguimos com mais informações para você. Olha, o domingo foi de festa de São Cristóvão, aqui em Erechim. Centenas de motoristas participaram da tradicional procissão motorizada. Nesse ano, devido a pandemias, uma série de medidas aconteceram aí. Veja na reportagem. Como ocorre anualmente, a imagem do padroeiro dos motoristas saiu por volta das 8h30 da manhã de frente da igreja de São Pedro, em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros. E por quase uma hora, percorreu ruas e avenidas de Erechim, acompanhada por centenas de motoristas que participaram da procissão motorizada. O sargento do Corpo de Bombeiros, Luiz Carlos Gobo, conduziu o caminhão da corporação com a imagem do Santo dos Motoristas. Para o oficial, um momento de muito orgulho. Para que a festa fosse realizada com segurança em tempos de pandemia e sem aglomerações de pessoas, a organização precisou fazer algumas mudanças nessa edição. Uma delas foi a tradicional missa campal, que acontecia em frente à igreja. A celebração foi transferida para a parte interna e transmitida de forma online. O jantar baile foi cancelado e a venda de produtos alimentícios foi realizada apenas no sistema pague e leve, não podendo ser consumido no local, além das bênçãos aos motoristas, em que os padres usaram máscaras e luvas. Para o padre responsável pela paróquia de São Cristóvão, em Erechim, este é o momento de reforçar a importância central na religiosidade, pois com tantas situações adversas, a fé dos motoristas prevalece no santo que, segundo a Bíblia, teria carregado o menino Jesus. A grande diferença da celebração deste ano com relação aos outros anos, ao ano anterior e outros, enfim, é justamente esse destaque à religiosidade. Quer dizer, também influenciados pela pandemia, mas o centro, o foco é justamente a parte religiosa. As bênçãos à novena, a celebração desta manhã, dizer que, no fundo, nos convida a olhar justamente aquilo que é central na missão da igreja, aquilo que é central na nossa missão, também como paróquia católica aqui na cidade. De levar a bênção de São Cristóvão, a mensagem de esperança que nos traz também a devoção de São Cristóvão às pessoas na nossa cidade. Bom, agora nós vamos falar do Covid-19. Olha o morador de Marcelino Ramos, após ficar mais de 60 dias, dois meses, na UTI do Hospital de Caridade aqui de Richinha, acabou sendo liberado, recebeu alta pelos médicos. Ele está curado do coronavírus. Ele recebeu alta na última sexta-feira. 68 dias, esse foi o tempo que Marcos ficou internado para se recuperar da Covid-19 no Hospital de Caridade de Richinha. O morador de Marcelino Ramos, que chegou a ficar na UTI, recebeu alta nesta sexta-feira e foi aplaudido por profissionais da área da saúde e familiares durante sua saída. Olha uma notícia boa também da última sexta-feira, que Erichim permanece na bandeira laranja, no sistema de rotação de bandeira. Após quatro semanas seguidas, Erichim entrar na bandeira vermelha e retornar para a laranja. Desta vez, o governo decidiu deixar o município na laranja. Veja. Erichim seguirá por mais uma semana em bandeira laranja. A decisão foi divulgada no início da noite desta sexta-feira. A região é a única da macro-região norte com essa bandeira. Passo Fundo e Missões receberam a bandeira vermelha. Apesar da bandeira ser laranja, o governo faz um alerta para o crescimento dos indicadores de incidência de novos casos sobre a população, que permanecem em situação de bandeira preta nessa região. O governador Eduardo Leite informou que na última sexta-feira testou positivo para o novo Covid-19. Segundo o governador, ele não tem sintomas e toda a agenda já foi cancelada. Nesta segunda-feira, o governador pretende fazer uma live para falar do sistema da distribuição das bandeiras. Vamos acompanhar a divulgação de que o governador, que é o décimo aqui no Brasil, está com Covid-19. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, confirmou através das redes sociais na tarde desta sexta-feira que testou positivo para a Covid-19. Segundo a postagem, o teste realizado foi o RT-PCR e ele está assintomático. Toda a agenda do governador foi cancelada segundo a sua assessoria e também a própria postagem. Antes de saber que havia confirmado para o coronavírus, o governador visitou durante o período da manhã um hospital em Charqueadas. Com ele, estavam também os secretários de saúde Arita Bergman e a administração penitenciária César Facioli. E a Prefeitura de Campinas do Sul acabou interditando praças e parques para evitar a aglomeração de pessoas. A decisão aconteceu na última sexta-feira e busca diminuir o número de casos de Covid-19 na cidade, que já passa de 24. Veja. A Prefeitura de Campinas do Sul interditou nesta terça-feira praças e parques públicos do município. O objetivo é proibir a aglomeração de pessoas e conter o aumento de novos casos da coronavírus na cidade. Além de faixas de isolamento, os locais também receberam placas de orientação. Até esta sexta-feira, 22 casos de Covid-19 já haviam sido confirmados na cidade. Esporte pra você. E olha, o Ipiranga acabou empatando jogando no CTL Dourado em Eldorado do Sul na manhã deste domingo com o Grêmio. O jogo ficou em 1x1. Veja os gols. O Ipiranga conseguiu um empate em 1x1 diante do Grêmio na manhã deste domingo, jogando no centro de treinamento do Tricolor em Eldorado do Sul. Os gols da partida saíram ainda no primeiro tempo. Com a bola rolando, o Tricolor pressionou com a posse de bola e a marcação alta. Na sua melhor chance, Everton cruzou e David desviou errado. Diego Souza aproveitou e empurrou para o gol. O gol do Canarinho veio na sequência com um chutaço de Muriel de fora da área. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Com o resultado, o Ipiranga é o quinto do seu grupo e agora se prepara para enfrentar o Caxias na Montanha dos Vinhedos. A partida acontece na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite. Olha, o Ipiranga, com este resultado, não tem mais chance de classificação em seu grupo. Joga na próxima quarta-feira diante do Caxias, como a gente viu aí na reportagem. Logo após a partida, o treinador da equipe Canarinho fez uma avaliação deste jogo contra o Grêmio, que veio com os titulares. Veja o que disse o Paulo Henrique Marques. Bom, hoje é um pouco diferente do último jogo, um pouquinho mais ritmo. Eu acho que os jogadores já entrando naquilo, já compreendendo melhor como é que tem que voltar. Enfrentamos a equipe muito, muito, muito forte mesmo, que é o Grêmio. Tinha vencido o Grenal, veio com a força máxima de novo, só o Maicon fora. Num ótimo campo aqui no CT Eldorado. Eu acho que fizemos um bom jogo, um jogo equilibrado, um jogo que a gente teve nossas chances também, o Grêmio também teve. Mas assim, no final, lógico que o Grêmio fisicamente melhora até pelas seis semanas que eles têm na nossa frente. O Grêmio começou a treinar seis semanas antes, então acho que com tudo isso aí a gente fez um bom jogo. Quem avaliou o jogo também foi o Muriel, lateral esquerdo do Ipiranga, que fez o segundo gol. Um golaço aí, um chutaço de fora da área aí, que acabou batendo no poste. Ele falou um pouquinho dessa partida e do gol. Vamos ver. Sabemos que esse é um jogo muito difícil, né? Pela qualidade do time do Grêmio, voltaram a treinar bem antes da gente, né? Então, superamos as dificuldades, viajamos duas horas e meia para fazer esse jogo e sair com esse resultado positivo, com o empate aqui, né? E ainda mais, estamos na briga, né? Para a classificação, a semifinal e Copa do Brasil. Então, foi muito importante esse empate fora de casa, né? E o gol, hein? Como é que foi a emoção de fazer um gol aqui? Ah, feliz, né? E poder ajudar o grupo, a equipe, né? Sair com esse resultado, foi muito bom. Deus abençoou aí no chute ali e foi lindo, né? Muito bem, parabéns pela excelente atuação de você e de toda a equipe. Obrigado, obrigado. E o Internacional também empatou com o Esportivo. O jogo aconteceu na noite de sábado e o placar também ficou em 1x1. Veja. O Internacional ficou com o empate de 1x1 jogando contra o Esportivo na noite de sábado na Montanha dos Vinhedos em Bento Gonçalves. Ambos os gols da partida foram marcados de pênalti e no primeiro tempo. O Colorado saiu atrás na partida. Aos 35 minutos, Rodrigo Lindoso derrubou o João Pedro. O próprio camisa 10 pegou a bola e abriu o placar. Dois minutos após, Sarrafiore caiu após um choque com Robert dentro da área. Pênalti novamente. Dessa vez, William Potker bateu e deixou tudo igual. Com o resultado, o Colorado lidera o Grupo A com 8 pontos. O time da capital enfrenta o Aimoré na quarta-feira, às 9h30 da noite, com local ainda a ser definido. E olha, logo após o jogo, o treinador do Inter, Eduardo Cudê, lamentou a situação dos gramados em que o time colorado está jogando e colocou a culpa no campo. Segundo ele, também os jogadores ficaram um grande tempo parados e não conseguiram retornar à forma inicial para jogar. Vamos ver o que disse o treinador do Inter. A realidade é que chegamos 130 dias parados. Todos os partidos que estou vendo desde o começo parecen em câmera lenta. Não sei se coincidís nisso. Há outra velocidade muito mais lenta do que antes da paralização, certo? Então, onde um tenta equiparar ou dar mais velocidade ao jogo, dar mais fluidez, é no desplazamento da bola. Então, em tratar de mover muito mais rápido a bola, porque, lógicamente, o desplazamento físico, até que todos os jogadores de todos os equipos tenham ritmo, vão ir tomando-lo com o tempo. Então, por isso é uma importância também do campo de jogo e de poder dar uma velocidade à bola acorde a que se vean bons espectáculos. Depois, quando todos os equipos tenham ritmo de jogo, seguramente se vão ver melhor os equipos. Mas se a falta de ritmo lhe agregas que não estão as condições dadas para apresentar um bom espectáculo, é muito difícil. Está aí mais informações do esporte para você no site jornalbondia.com.br barra esportes. Agora nós vamos aos destaques da Solar Imóveis. Se você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, a Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade. E tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, ou está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas as opções você encontra agora mesmo na Solar Imóveis. Visite a Solar Imóveis presencialmente na Avenida 7 de setembro, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Intervalo e já já estou de volta. Internet para jogos, crerá o Telecom. Para redes sociais, crerá o Telecom. Para estudar, crerá o Telecom. Para trabalhar, crerá o Telecom. Para se divertir, crerá o Telecom. Para os negócios, crerá o Telecom. Para a família, crerá o Telecom. A internet para o que você precisar, crerá o Telecom. Lojas em Erechim, Getúlio Vargas, Sananduva e também agentes autorizados em toda a região. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em Instalar e aguarde. Após instalado, clique em Abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em Login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após, o login e sua senha aparecerá sim. Clique em Mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular. O Master traz até você a nova loja de compras virtual. Loja.mastersupermercados.com.br No clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime. Desde o ano passado, quem der caos à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de dois a oito anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. A Liga do Bem Jenny está arrecadando doações de cabelos para a confecção de perucas que serão doadas para as crianças que estão em tratamento contra o câncer. Para doar, você deve entrar em contato com a Liga. Mas atenção, a mecha de cabelo precisa ter entre 10 e 20 centímetros. E o cabelo, na hora do corte, precisa estar amarrado e seco. Nesta Corrente do Bem, você também pode doar toucas, cachecol em bom estado ou a linha para confecções de peça. Mais informações com a Liga do Bem Jenny. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Fala, galera! Tudo beleza? Para você que tem dúvidas sobre películas, hoje o Planeta das Capas vai tirar todas elas com a minha amiga Marina. Ela é, Marina? É isso mesmo, Gabriel. Então, hoje a gente está aqui para explicar para vocês as diferenças das películas que a gente trabalha aqui na loja e a função de cada uma na proteção. Vou começar com a película mais simples que a gente trabalha aqui na loja, que é a película de vidro. Ela custa R$15,00. Só que para esses novos aparelhos, que a maioria já vem com a tela curvada, a película de R$15,00 já não é muito indicada por ela não vir até o final do aparelho, dando total proteção. A gente trabalha com a película de silicone também, que é uma película que curva, que faz a curvatura do aparelho e que dá uma proteção total. Mas também temos a vidro curvada. A vidro curvada é como se fosse uma sobre tela. Ela é 3D. Fica como se fosse uma sobre tela e dá uma maior proteção. Trabalhamos também com a Zeus. A Zeus é a película que mais vai proteger teu aparelho. Ela é Nano Field. E a vantagem dessa película é que ela não trinca. Então a durabilidade dela é bem maior que as demais, além da proteção. Muito bacana. Agora, Marina, para quem tem o celular curvado, o que faz? Temos também a opção da película Curved Glass, que é o vidro curvado. Essa película é para aquela linha da Samsung, que tem a tela curvada. Tem também vários aparelhos da Xiaomi, que estão vindo agora com as telas bem curvadinhas. Essa película aqui, ela não atrapalha no toque, sabe? Então ela protege todo o aparelho, vai até o final e dá total proteção. Então tá aí, ó. Ficou com dúvidas ainda sobre películas? Eu vou dizer para você, vem para o Planeta das Capas. Não adianta procurar. Só aqui você vai encontrar tudo em películas e também a questão da aplicação, que as meninas são feras. Vem para o Planeta das Capas em dois endereços, na Maurício Cardoso e também na 7 de setembro. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master? Tá em casa! Como vivem os imigrantes haitianos e senegaleses em Erechim? Expectativa Novidade Oportunidades Cultura Saudade A minha mãe, eu sei que um dia Deus vai nos livre, que você vai estar conosco aqui. Você vai saber na série Novel Mison. Um novo lar. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o Telesus, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o Telesus baixando o aplicativo CoronavírusSus. Tem também o chat online, que você acessa aqui, saúde.gov.br.coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 6199380031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. Telesus. Consulta sem sair de casa. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Para apresentar a vocês a loja o Planeta das Capas, que além de muitas variedades, tem o melhor preço da cidade. Só no Planeta das Capas você encontra as últimas novidades e os melhores produtos. Só aqui você encontra diversas capas por 15 reais para qualquer modelo. Cabos para todos os modelos a partir de 15 reais. Linha completa de capas para tablets com preços imbatíveis. Pensou em capas e acessórios para celular? Lembrou o Planeta das Capas. Planeta das Capas. Avenida Maurício Cardoso 138 e Avenida 7 de Setembro, ao lado do Barri Sul. Alô nosso povo caipira, de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira. E eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV. Bom dia, você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo, vamos ser 100% Caipira. Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica. Benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master mais vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia Digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em Instalar e aguarde. Após instalar, clique em Abrir. Você então poderá adquirir a edição à bolsa, clicando em Mais detalhes. Clique em Comprar abaixo de Não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em Continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em Baixar e leia o seu Jornal Bom Dia Digital diariamente. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio. E também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu. E vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, estamos de volta após o nosso intervalo. Agora, com os destaques da coluna Pente e Fino, com o Rodrigo Finage, que está aqui com a gente. Boa tarde, Finage. Boa tarde, como é que está? Tudo certo. E olha, a coluna desse fim de semana traz como destaque que, em época de pandemia, a economia é de R$ 115 mil em diárias. Tinha que sobrar em algum lugar, né? Eu fiz o levantamento de 2019, de 1º de janeiro até 24 de julho. E a mesma coisa gasta em 2020, nesse mesmo período. Aí eu peguei a administração direta, que é a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Erechim. E a indireta, que é a AGER, Agência Reguladora de Serviços Públicos de Erechim. E o IEP, que é o Instituto Erechimense de Previdência. Olha para ter uma ideia. E Erechim, em 2020, gastou R$ 12.088,00, contra mais de R$ 99.000,00 em 2019. A Câmara de Vereadores gastou R$ 2.824,00 só esse ano. Tinha vereador que tinha 10 vezes mais na outra época, nesse período. E em 2009 foi R$ 15.66,00, R$ 16.66,00. A AGER, de R$ 3.140,00 para esse ano, para R$ 11.322,00 em 2019. E o IEP também, de R$ 5.000,00 esse ano. Eu acho bastante gasto para a IEP, porque não tem quase ninguém, né? E R$ 12.591,00. Eu fiz a conta total. Isso tudo, só em diárias, deu R$ 115.000,00 de economia. É um bom valor, né? Parece que a reunião pela internet está resolvendo. Eu quero ver, quando acabar a pandemia, se isso vai permanecer ou não. Esse é o meu questionamento. Mas daí é um dado interessante, só para registrar que você gasta de um lado, mas você poupa do outro. Olha, por falar em dados, teve esse dado aqui que chamou bastante atenção no fim de semana na internet. Olha, a frota pública aqui em Erechim tem quase 300 veículos. Olha, bastante, né? Eu vou mexer lá nas minhas coisas. E isso é entre caminhões, ônibus, carros, motos, tudo que é do município, né? Ao total, para toda a Secretaria de Saúde, Educação, tudo, são quase 293 veículos. Imagina o custo disso de seguro, de manutenção, de motor. Olha, combustível. E se não tiver um controle bem, é essa a questão. Se tiver irregularidade, denuncie, porque a gente vê algumas coisas que não dá para acreditar que acontece. Então, eu fiz isso para dizer, denuncie que isso é dinheiro dos impostos gerados por todos nós. Então, eu denuncie se tu vê qualquer irregularidade. Eu fiz só um dado, que é muito carro rodando, né? É verdade. Então, tem que tomar cuidado. É um gasto grande. E olha, por falar em gastos, o André Jucoski está perguntando onde foram os gastos dos recursos da Covid-19. É agora. Agora, tarde, está acontecendo a sessão ordinária e essa é uma dos pedidos de requerimento de informações do André, que ele quer saber todos os recursos que vieram para combate à pandemia e onde foram gastos. Ele quer entrada e saída. É um pedido que ele faz e o Rafael Eubi faz o mesmo pedido, só que acrescenta a Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Então, é uma das discussões que vai ter hoje à noite, hoje à tarde. Olha, e a GER está cobrando na Corsã para fechar os buracos. Olha, está complicado isso aí também. É o próprio asfalto mal feito, cheio de buraco, a Corsã vai lá e me abre um buraco. Mas são duas questões, né, eu digo. A Corsã, historicamente, faz isso. Ela faz, porque a manutenção tem, às vezes não tem nenhum cronograma, daí a prefeitura faz um asfalto novo, vai lá e rasga, aí fica lá para fechar. E com as chuvas de julho aí, cara, que tinha muita chuva temporal, ciclone, bomba. Abriu muitos buracos. Mas a GER, é o que eu boto aqui, e isso está ocorrendo há mais de 40 dias, né? Mas demorou muito para pedir, mas tudo bem. 40 dias, só que eu digo que todos os buracos que estão na cidade, a maioria deles não é da Corsã, é do município. Entendeu? Tem muito buraco na cidade. Então, não é uma peculiaridade da Corsã. Tem os da Corsã, mas tem os dos municípios também, né? Que tem que fechar, que tem muito buraco aí. Olha, desburocratização à espera de respostas. Tu vê que eu trouxe na edição do dia 24, na quinta-feira, naquela análise do que tem que ser feito, até o Natan estava comigo aqui, dando alguns assuntos primordiais que não vai poder escapar do debate para a prefeita. Eu fiz uma análise do que eu acho que tem que estar na campanha. No momento de baixa de arrecadação de tudo, a prefeitura tem que desburocratizar para gerar mais rápido empreendimentos, emprego, renda, para liberar, porque às vezes fica muito tempo para aí e tu não pode executar os seus trabalhos, porque tu depende das licenças. E aí eu lembrei, nessa matéria de terça-feira, que tinha uma frente parlamentar de desburocratização que fez todo um trabalho e entregou para a prefeitura para tomar algumas medidas, e poder ouvir várias entidades e pessoas ligadas ao setor que necessitam dessas liberações da prefeitura. Aí, na sexta-feira, na pauta da sessão, o Rafael Ayub, que é o presidente da frente parlamentar, foi bom a gente cutucar nisso, fez um pedido de informações, o que o município vai fazer com aquele relatório que a frente fez para eles. Então, via jornal, a gente, cada um na sua parte, fazendo o seu papel social, foi bom nós lembrar, ele também lembrou, e vai cobrar o município hoje. Software para otimizar os serviços públicos. Mesma coisa, aqui foi uma matéria que o jornal Bom Dia trouxe na semana passada, daquele, o aplicativo Cidadão da System, que é um serviço gratuito, tanto para a prefeitura, quanto para o usuário. É um aplicativo, tu baixa lá, tem desde vaga de escola, tudo, mas a prefeitura tem que querer, né? E o vereador Renan Socol, também ensinou uma matéria do jornal Bom Dia, fez um pedido para que a prefeitura use todo esse serviço para otimizar. Aquilo que falava da desbordicatização, um acaba interligando no outro. Legislação para a realização do drive-in aqui, hein? Tu sabe que recentemente ele ia ter que o nichinho foi brecado, né? A prefeitura não aceitou por condições de cada um que os seus... E, diante disso, o vereador Alida Osoto, ele pediu que seja feita uma legislação específica para normatizar esse tipo de serviços, de entretenimento, porque, pelo menos, teremos um tempo longo para frente para não deixar tudo morrer, né? Então, ele quer que se faça, com todas as restrições, que tenha uma legislação específica, ele sugere ao Executivo que faça isso. É, a gente precisa se adaptar a esses novos tempos aí de pandemia, né? E essa é uma das coisas que tem agora. A recuperação, que recuperação é essa? O presidente Straday, em Elixir, tinha dado positivo para a Covid, né? Assintomático, fez a quarentena em casa, daí ele voltou a fazer o exame e deu negativo. Daí ele volta as suas atividades aí, só um registro. Suspensão de protestos do IPTU 2018-2019. Esse é outro pedido que está sendo avaliado hoje na Câmara do Vereador do Claudio Emílio de Araújo, que, em função da pandemia, ele pede que quem tem lançado em dívida ativa os IPTUs de 2018 e 2019, que passaram, que não estão conseguindo nem pagar os do ano, que seja... não seja mais executado, para não ficar com o nome sujo, protestado, né? Então é interessante, tudo pensando... As pessoas ganhariam mais um tempo ainda para pagar, que está essas dívidas. Até mais tema, tu ia evitar que isso aqui já está com o nome no... digamos no Serasa, já está protestado, nome sujo, né? É verdade. Então é nesse sentido, eu acho importante essas pequenas ações que juntos para ajudar a população para essa travessia toda. Tudo bem. Eu vi a GER não estar na coluna de hoje, mas e os aluguel da GER lá? Vai sair ou não vai sair a sede? Olha, não está na pauta, né? Eu acho que depois que sair... Pois é, vamos votar isso hoje? Não, porque não está na pauta. Eu acredito que no momento que eles tiraram fora, ele é suspenso para ter que fazer um novo projeto com outros argumentos. Não vale o mesmo. Que mão, hein? Tá, então, olha, coluna Pente Fino, a mais linda do Impressa no Digital, você acompanha no aplicativo do Bom Dia. O que é esse destaque aí? A Erechim serve de modelo para o Estado. Você fez uma entrevista com o professor aqui, né? Por quê? Ah, o Igor? Não, fui eu. Ah, foi você? É, fui eu. Esse aqui é o professor José Grisiborz, daquele estudo do teste Aerechim. Porque alguns dias depois, o Rio Grande do Sul lançou o Testar RS e eu achei ele muito parecido com o Aerechim. Eu fui falar com o professor, um dos, ele e um outro, né, que fizeram todo esse estudo em Aerechim, e ele me deu, assim, as semelhanças, as diferenças, as vantagens e as desvantagens. Então, tem uma matéria, uma boa parte dela é minha, outra parte é o Testar RS do governo, então é o Rodrigo Finardi e Ascon, né? Entendi. Mas mostra que Aerechim realmente é uma maneira para o Estado, porque se tu pegar o mapa de sexta-feira, todo mundo vermelho, Aerechim e laranja. Eu até acho que esse tipo de testagem acabou ajudando o Aerechim. para ficar na laranja, porque nós tínhamos obras, todos nós imaginávamos que pudessem ficar na vermelha na última semana, né? E Aerechim ficando na laranja. Acho que finalmente eles viram, verificaram as regiões separadas, não olharam só a macro-região. Exatamente. Então, acho que esse trabalho também tem uma importância nesse processo todo, né? Beleza, Aerechim. Por isso é hoje e é amanhã. Nós temos os movimentos políticos, faltam pouco mais de 100 dias para as eleições, aí eles começam a se intensificar os movimentos. Vamos acompanhar, então. Tira de cá, bota para lá, apoia aquele, não apoia esse. Agora aquele jogo de... Também é um jogo de testar a paciência de cada um. É uma coisa interessante agora, esse tabuleiro de xadrez. Muito bem. Ontem eu joguei até xadrez ontem de tarde para tentar entender um pouco mais. Quem é que se movimenta como um cavalo, como uma dama, como um rei, como um peão ou como um bispo? Valeu, obrigado, Finaj. Até mais. Até mais. Nós vamos agora com os... Seguimos aí com os destaques da edição do Bom Dia Impresso e Digital desse fim de semana com o Nathan Bretenbach. Vamos agora saber quais são os destaques do jornal Impresso e Digital edição deste fim de semana que traz na capa que Aerechim é modelo para o Estado na questão de combate à pandemia. Na coluna do Rodrigo Finardi ele vai estar falando que em época de pandemia a economia de 115 mil reais em diária. E também Aerechim serve de modelo para o Estado na questão do distanciamento controlado e combate principalmente ao Covid-19. Na página 4 a gente tem os colunistas de opinião e na 5 o Comitê Estadual sugere bandeira laranja para a região de Aerechim. Na 6 a gente tem o destaque para você do fato da foto um belo registro e na 7 o Comitê Regional repassa o segundo lote de álcool em gel 70%. Na coluna do Olhos de Águia do Salos Lock ele vai estar falando que a saúde dá três exemplos aí ele cita e também na página 9 na coluna dele fala sobre a credibilidade e inovação em meio à pandemia e os empreendedores aqui do nosso município. Na página 10 a gente tem mais informação espaço pop e na 11 pai e filho segue os protocolos e também Campinas do Sul governo interdita locais públicos. Na 12 as mínimas e máximas do jornalista Igor Miller ele destaca que o mantra de sempre aumenta os impostos e esse fim de semana foi caderno de IBD Saúde que falou um pouco sobre o estresse como pode impactar a saúde do corpo. Entre outras informações esse fim de semana também foi dia do Colônia e do Motorista e o Bom Dia trouxe um caderno especial contando a história desses profissionais que estão ou na estrada ou no campo sempre levando o alimento e mais de 60% de tudo que é produzido passa pelas estradas e por estes valorosos profissionais. São várias histórias sendo classificados do Bom Dia e no caderno Pet parasitas de gatos conheçam os seis principais e também como evitá-los e reforma de paredes é destaque no caderno de arquitetura e construção. Na página 20 a gente tem o caderno de variedades e na segurança trio é preso com pistola revólveres cocaína crack e também maconha são presos por tráfico de drogas também aqui em Erechim. Na página da contracapa do Bom Dia para o dia 24 Ipiranga enfrentou o Grêmio e o Canarinho acabou empatando com o time tricolano lá em Eldorado do Sul. Eu lembro que para mais informações você pode estar acessando o site do Jornal Bom Dia basta ir www.jornalbondia.com.br Muito bem e seguimos com o nosso Bom Dia Notícias está chegando agora o momento do comentário do Igor Miller te liga porque a opinião você também vê aqui. Esse ano então foi um ano sem dúvida de muitos prejuízos para a agricultura por muitas razões. Inicialmente tivemos tivemos seca o que teve um impacto violento na produtividade de grãos enfim pastagens leite em todos os ramos produtivos agrícolas teve impacto com perdas gigantescas aqui no Alto Uruguai aí depois seca pandemia o que também teve e está tendo um impacto grande em todo todo o setor agrícola porque a demanda por alimentos acabou sendo diminuindo muito o que fez com que sobrasse alimentos os preços caíssem e os produtores tiveram que vender aí os seus produtos abaixo do preço e neste ano neste inverno quer dizer a previsão era para ser um inverno mais seco no entanto estamos tendo um inverno molhado digamos assim chuvoso e enfim são muitas os muitos os desafios que esse setor e segmento enfrenta para conseguir levar o alimento para a mesa do produtor e é uma cadeia extremamente relevante que gera muitos empregos movimenta toda uma rede de serviços e que com isso gera muitos postos de trabalho e acaba sendo a base é a base da nossa economia e por que estou falando necessariamente disso novamente estou retomando um pouco essa questão do agricultor justamente porque as dificuldades são diárias quer dizer se trabalha como uma empresa a céu aberto com muito risco nesse final de semana que passou se lembrou a data comemoração ao agricultor e também ao motorista que também é muito importante mas eu falo também um pouco mais hoje do agricultor porque a gente vê que uma das uma das das atividades que está conseguindo manter e fazer com que o país fique de pé e a economia regional não é muito diferente e contribui muito para para que isso aconteça apesar de todas as dificuldades que vem passando e não são poucas alto custo de produção também está impactando muito na agricultura está se mantendo gerando emprego contribuindo para o desenvolvimento num período extremamente difícil a agricultura sem nenhuma dúvida agora sem nenhuma dúvida tem um papel fundamental de além de produzir o alimento de manter toda uma estrutura e uma rede em funcionamento com os seus serviços e outros trabalhos que estão relacionados a ela então é um momento realmente delicado esse ano foi um ano extremamente complicado e não só para a agricultura obviamente para todos os segmentos todos os setores que tiveram aí uma que lidar com essa pandemia que praticamente dificulta praticamente não criou diversos problemas para as mais variadas redes cadeias trabalhos enfim e mesmo assim a gente vê que o produtor está todo dia aí na lida continua a sua produção o seu trabalho até porque não tem o que fazer não existe outra alternativa a não ser levantar e tocar o barco para frente e continua produzindo então falando também um pouquinho dessa questão do clima e do tempo a gente vê que as previsões e agora para finalizar era para ter um inverno mais seco não é o que está acontecendo e aí entra essa questão do trigo o pessoal apostou no trigo e enfim está no começo ainda acho que não é uma situação preocupante mas se continuar nesse ritmo de chuvas provavelmente teremos problemas para os produtores porque o trigo não é esse o clima que ele precisa e aí vai acontecer mais um problema para lidar mais prejuízos enfim para encarar e ter que botar na conta para conseguir dar o tombo para a próxima safra então as previsões que eram otimistas já não estão sendo tão boas até o momento é isso aí show de bola agora a gente confere a previsão do tempo olha a semana deveria começar com chuva segundo os meteorologistas a chuva até veio também no fim de semana como a gente tinha previsto mas foi no sábado e bem pouquinho era uma previsão muito maior de chuva agora nós vamos ver como é que vai ficar o tempo nessa segunda-feira acompanha nesta segunda-feira uma nova frente fria vai avançar sobre alto mar na altura da costa do Rio Grande do Sul e estimular a formação de instabilidade sobre áreas do sul do país a previsão para grande parte do centro norte leste gaúcho é de muita nebulosidade poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia nas áreas do Rio Grande do Sul que fazem divisa com Santa Catarina no centro-sul e oeste catarinense chove de forma passageira já nas demais áreas do Rio Grande do Sul não tem previsão de chuva e o sol aparece entre muitas nuvens nas demais áreas do sul do país incluindo Curitiba o sol brilha forte a mínima prevista em Porto Alegre é de 10 a máxima é de 19 graus mínima de 10 e máxima de 22 graus em Curitiba tá certo meu amigo tá certo meu amigo obrigado pelo carinho da sua audiência você pode rever esses e outros programas no site da TV Bom Dia basta acessar www.tvbondia.com também no aplicativo do Bom Dia no seu celular na Play Store e na Apple Store pra quem tem o iPhone tá bom um abraço especial pra você tudo de bom ah e antes que eu vá embora eu quero lembrar vai lá nas redes sociais do Bom Dia e segue a gente no Instagram tv__bondia grupo__bondia de comunicação que é o Instagram oficial do Bom Dia e também lá no canal do YouTube da TV Bom Dia gente nós temos quase 10 mil inscritos lá no nosso canal então vai lá e se inscreve e acompanha as notícias aqui de Erechim tá bom um abraço tudo de bom pra você amanhã eu tô de volta com outras notícias Música 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 Legenda por Sônia Ruberti